Oi meus amores, hoje eu vou preparar uma receita de rocambole de carne diferente e é uma receita fácil de fazer que eu gosto muito e essa receita de rocambole não vai ao forno por isso que ela é diferente mas vocês vão ver no passo a passo então vamos para a nossa receita aqui para preparar a nossa receita tem 1 kg de carne moída essa carne é patinho que eu vou preparar agora então eu vou colocar a carne aqui nessa bacia maior para a gente ter bastante espaço para misturar bem vamos colocar aqui, eu tenho uma cebola raladinha o que eu fiz? Eu ralei a cebola e coloquei na peneirinha para ela escorrer o excesso de água meio pimentão também bem picadinho um ovo inteiro cheiro verde aqui eu tenho dois dentes de alho eu vou colocar aqui uma colher de chá de sal um pouquinho mais porque tem 1 kg de carne pimenta do reino a gosto uma pitada de pimenta calabresa uma colher de chá de limão pepper e vamos misturar tudo bem aqui vamos misturar bem já misturei bem aqui agora eu vou colocar aqui farinha de rosca vou colocando aqui vou ver até dar o ponto coloquei aqui aproximadamente 4 colheres de sopa de farinha de rosca misturei bem misturei bem vamos deixar aqui do lado e aqui eu tenho um saco plástico esse saco de plástico que a gente usa aqui na cozinha nos culinários vamos colocar aqui e vamos abrir aqui a carne para formar aqui um cocambau vamos apertando ela aqui você pode abrir com a mão aqui ou colocar um outro plástico aqui em cima e usar o rolo mas com a mão assim dá para fazer já abri bem aqui para preparar o rocambole abrir a carne aqui eu vou colocar cenoura e aqui eu tenho 200 gramas de mussarela picadinha ou raladinha do jeito que preferir vamos colocar aqui deixar uns dois dedos de cada lado aqui para a gente enrolar e vamos polvilhar com orégano e agora vamos enrolar aqui o cocambaule com a ajuda do plástico a gente vai enrolando aqui fechar bem as laterais depois do plástico agora nós vamos levar para o freezer deixar ele aproximadamente umas duas horas até ele ficar bem firme para a gente continuar a nossa receita o rocambole ficou por três horas lá no freezer e agora nós vamos terminar de preparar aqui o nosso rocambole agora nós vamos cortar fatiar ele aqui cortar na largura mais ou menos de um dedo vai ficar assim isso aqui ainda é a ponta do rocambole já cortei aqui os rocambole agora vamos empanar o cocambaule aqui eu tenho três ovos que eu vou bater bem vou colocar uma pitada de sal uma pitada de pimenta do reino e um pouquinho de água uns 20 ml de água e vamos bater bem aqui eu tenho farinha de trigo aqui eu vou colocar também uma pitadinha de sal para ficar bem temperadinha vamos misturar aqui aqui eu tenho farinha de rosca que eu já acrescentei aqui uma colher de sopa de amido de milho que ajuda aí para ficar sequinha essa fritura então nós vamos empanar agora o rocambole vamos passar na farinha de trigo tiramos o excesso vamos passar no ovo e vamos passar na farinha de rosca a gente pode passar no ovo novamente e passamos na farinha de novo farinha de rosca tiramos o excesso e vamos colocando aqui enquanto a gente empana o outro e agora vamos fritar aqui o nosso rocambole empanado não pode pôr no óleo muito quente porque senão ele vai dourar muito rapidamente e vai ficar cru por dentro e vamos fritar em fogo médio já fritei ele aqui dos dois lados virei para ele ficar bem fritinho já está dourado então vou retirar e colocar aqui no papel toalha para absorver o óleo e agora eu vou fritar todos eles aqui e já volto com vocês e agora eu vou mostrar para vocês o rocambole empanado olha que delícia gente, muito bom muito saboroso muito gostoso gente, vale a pena fazer um grande beijo para todos fiquem todos com Deus e amo vocês